Então vamos fechar sexta-feira com uma análise do Bitcoin. Eu vou mostrar aqui alguns gráficos interessantes e também importantes. A gente vai dar uma olhada como a maioria das pessoas perde dinheiro nesse mercado aqui, principalmente uma tendência de baixa, como você se proteger. E também no final aqui eu vou mostrar exatamente aqui os meus trades e o que eu vou fazer. Então bora lá! Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aí no Bitcoin. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar aqui o canal, os conteúdos, muito importante mesmo. Participe aqui do grupo Telegram, está o link aqui abaixo, porque realmente o pessoal está sempre compartilhando ideias interessantes ali. A gente não está sozinho aqui não, a comunidade é muito importante mesmo. E também para quem tem experiência aqui no mercado futuro, pessoal, não se esqueça aqui que a PrimeSBT, que é uma alternativa para a Bybit, o pessoal reclamou que é difícil de pegar o bônus aqui, a PrimeSBT está dando 7% de bônus. Basta usar o cupom aqui, ANDREAFAUT7, você ganha aqui 7% sobre o total do seu depósito. Se você for depositar 1.000 dólares, você ganha 70 dólares de bônus de margem para você operar na PrimeSBT, tá bom? Então aproveite essas promoções aqui. Para quem tem experiência, mas tome cuidado pessoal, não saia alavancando aqui agora nesse momento, tome bastante cuidado aí. Não é o momento de a gente aqui ficar alavancando pesado com o Bitcoin, que a gente está em uma região de novo complicada de operar, tá bom? Infelizmente. Então galera, vamos dar uma olhada aqui agora o que está acontecendo. Eu vou primeiro puxar aqui um gráfico mais de longo prazo para a gente dar uma olhada na região interessante aqui. Esse aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. Então a gente pode ver o seguinte, galera. Aqui a gente está testando aqui esse canal, o fundo desse canalzinho aqui está na escala logaritma. A gente pode ver que está testando aqui agora de novo essas regiões que é o terceiro toque que a gente está fazendo aqui, tá galera? E também a gente está aqui com o RSI numa região de sobrevenda aqui no semanal, algo que a gente nunca viu aqui para o Bitcoin, tá? Vocês podem dar uma olhadinha aqui, vou até abrir esse gráfico maior aqui. A gente nunca chegou nesse nível de sobrevenda aqui do semanal do Bitcoin, galera, tá bom? Então para mim isso aqui mostra que a gente pode sim pelo menos fazer uma exposição para o Bitcoin aqui agora, esperando pelo menos um repique aí, tá galera? Eu vou mostrar para vocês aqui agora qual vai ser o meu trade mais para o final do vídeo aqui, tá? Então deixa aquele like aí, não se esqueça. Assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês exatamente. Mas é importante você entender isso aqui para poder... Eu quero mostrar para você aqui, Anel, por que faz sentido esse trade que eu estou querendo montar aqui agora, tá bom? Então galera, esse aqui é um motivo importante aí, tá? A gente está testando aqui essa região, o topo anterior, tá bom? Obviamente que não quer dizer que a gente não possa romper para baixo, tá? Isso aqui não quer dizer nada. A gente tem um espaço mais para aumentar para o Bitcoin, mas pelo menos um repique aqui agora. Eu estou esperando aqui pelo menos o Bitcoin em umas regiões interessantes que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos puxar aqui também outros gráficos. Eu quero mostrar primeiro aqui por que as pessoas também nesse mercado acabam perdendo muito dinheiro, tá? Principalmente uma tendência de baixa. As pessoas não conseguem aceitar a sua perda aí, né? Às vezes você está com PNL negativo em uma operação com o Bitcoin, ou então comprou o Bitcoin em uma região mais acima e está preso, tá? Eu vou mostrar para vocês por que as pessoas, a maioria das pessoas acabam perdendo dinheiro nesse mercado e quão sádico o mercado aqui, principalmente do Bitcoin, quão sádico o mercado é, tá? O mercado realmente quer fazer, você desista, ele vai te forçar a desistir em algum momento, tá bom? Então vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, eu quero mostrar o seguinte, ó. Esse gráfico aqui, você acha o gráfico correto? Esse aqui, ó. Aqui a gente tem a tendência de baixa do Bitcoin acontecendo aqui desde que a gente teve o topo lá em novembro, novembro do ano passado. Então, o que acontece aqui, né, pessoal? Vamos dar uma olhada. Quando a gente rompe para baixo, olha só o que acontece aqui, interessante, ó. Rompemos para baixo aqui, fizemos essa queda, né? O mercado não vai pegar essas regiões de suporte que ele fez antes, tá? Ele não consegue ir testar de novo aqui, tá bom? Isso por que isso é que acontece, né, pessoal? Só para vocês entenderem como funciona. O mercado não quer que as pessoas que compraram em regiões acima, aqui, ó, consigam sair no zero a zero, tá? É basicamente como funciona. Então ele vai forçando, né, as pessoas, ele faz que vai lá, faz que vai subir, né? E força as pessoas aí, no caso, né, não deixam ela sair no zero a zero e acaba forçando as pessoas a fecharem os seus trades mais embaixo, tá? Como a gente pode ver que aconteceu exatamente aqui também, tá? Então o Bitcoin caiu de novo aqui, ó, a gente perdeu uma região importante e depois aqui, depois que o Bitcoin caiu forte, ele volta aqui em algumas regiões próximas, ó. Mas ele não dá muita chance para as pessoas saírem no zero a zero. Aqui a gente pode ver também, aqui nessa região, ó, aqui agora, o Bitcoin rompeu para baixo aqui forte, ó. Ele não volta nessas regiões, tá? Ele raramente volta aqui nessas regiões, né? Porque ele sabe que o pessoal está preso, né, em regiões daqui para cima, o pessoal está preso, enfim, e ele não volta deixando o pessoal saindo zero a zero, tá, pessoal? Então aqui a gente pode ver exatamente isso acontecendo. Então eu não estou esperando aqui agora, pelo menos no curto prazo, não espero o Bitcoin, ele voltar nessa faixa aqui tão cedo dos 27 mil dólares, tá? Então por isso, pessoal, acredito que a gente tem que avaliar aqui com calma do Bitcoin. Regiões Fibonacci aqui, pode até puxar essas regiões aqui Fibonacci, também não tem problema nenhum, tá? Mas eu acho que essa região aqui próxima dos 3.2 dessa, 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 dessa queda aqui, tá? A gente pode ficar de olho. Então a região aqui dos 24.500 até os 25.800 aqui, pessoal, acredito que seria uma região bem interessante para a gente poder aqui vender aqui, tá? Acumular bitcoins aqui abaixo, nessas regiões que a gente está. Eu vou mostrar para vocês exatamente que regiões que eu vou botar aqui minhas ordens, tá? E vender nessas regiões aqui, tá, pessoal? Não esperem que o Bitcoin volte aqui nessa região dos 27 mil dólares tão cedo aqui, tá? Eu acho que seria interessante, tá, se ele voltar aqui. Inclusive, eu comentei para vocês que nessa queda eu fiquei com dois bitcoins aqui presos nessa região dos 27, tá? Infelizmente, aquele domingo trágico ali para mim. E acredito que tem várias pessoas que estão presas também aí em regiões, inclusive mais acima, tá? Então, você, eu acho que agora aqui, tá, eu acho que faz sentido para a gente sim a gente conseguir aqui, pelo menos, comprar nessas regiões aqui, tentar vender aqui para a gente melhorar o nosso preço médio, pessoal, tá? Isso que eu estou fazendo aqui agora, tá bom? E acredito que a gente vai entrar numa longa aqui, tá, uma longa lateralização para o Bitcoin aqui, eu acredito, tá bom? A não ser que a gente veja um crash muito pesado aí para SP, mas mesmo assim, para SP500, enfim, eu acho que a gente pode entrar aqui numa longa lateralização para o Bitcoin, até buscando em regiões abaixo aqui dos 20, aqui, né, fazendo algumas armadilhas, né? Tá, pessoal? Mas para mim, a região aqui dos, máximo aqui dos 25.800 aqui, ó, eu acho que vai ser uma região que a gente tem que ficar de olho para poder realizar vendas aí, né, compras aqui abaixo, tá? Para acumular Bitcoin aqui e vender nessas possibilidades que o Bitcoin der para a gente aí também, tá? Você pode acompanhar até, inclusive, outras regiões do Silbonate, que também, se você puxar gráficos de tempos menores, aqui, 4 horas pode ser também, ó, tá, desse, desse último, última subida aqui, ó, a gente pode dar uma olhada também, tá? Essas regiões do Silbonate são interessantes também, tá? Então, para mim, essas regiões aqui próximas dos 25 aí, tá, 24, 25, são regiões que a gente tem que botar ordens de venda aí, tá? Acumular aqui embaixo e botar ordens de venda aí para o Bitcoin. O que eu acho que está interessante aqui agora, que vale a pena comentar, galera, que eu acho que é um bom sinal, tá? Pode ser um pouco até contraditório falar isso aqui. O que me preocuparia com o Bitcoin bastante é se a gente começasse a fazer aqui isso aqui, ó, tá? Se a gente começasse a fazer também uma bandeira aqui, ó, para o Bitcoin, tá? Se a gente começar a fazer isso aqui, isso aqui vai ser um pouquinho complicado, ó, fazer uma bandeirinha assim, isso aqui, para mim, já pode ser um pouquinho complicado. Por enquanto, o Bitcoin não está fazendo isso, tá? Vamos ter que acompanhar isso aqui com calma, tá? Mas eu gostaria muito de ver o Bitcoin fazendo o que ele fez aqui nessas regiões, ó. Algo bem parecido com isso aqui, que eu acho que é bem o provável de fazer, ó, pessoal. Isso aqui, ó, tá? Essa acumulação que a gente teve aqui, ó, em 21 de maio, ó, de 21 de maio até a região dos... dos dia 19 de julho aqui de 2021, a gente ficou aqui praticamente quase 70 dias aqui, se não me engano, ó, tá? Foram 62 dias aqui, tá? O Bitcoin ficou acumulando aqui, tá? A gente não fez uma... a gente fez um padrão até aqui, ó, vou mostrar para vocês esse padrãozinho aqui, né? Quase com isso aqui, mais ou menos, né? Então, para mim, isso aqui já é mais estressante do que fazer uma bandeira aqui como... Então, vamos acompanhar aqui agora, tá? Falta um pouquinho de tempo para a gente formar algo aqui um pouquinho mais claro para o Bitcoin, tá? Mas por enquanto isso aqui está me deixando um pouquinho... Apesar de parecer feio aqui, tá? Por enquanto estou um pouquinho mais tranquilo a gente não formar essa bandeira. Também é interessante aqui, pessoal, ressaltar aqui que a gente pode ver o seguinte, ó, o Bitcoin fazendo fundos mais baixos, né? Isso aqui é bom também. Fundo mais baixo aqui, tá? E também a gente vê o RSI aqui agora fazendo fundos mais ascendentes aqui, tá? Isso aqui, para mim, mostra que a gente pode estar perto de um repique aí para o Bitcoin. Então, acho que está promissor aí, tá bom, galera? É isso que eu estou de olho aqui agora, tá? Mas, para mim, não esperem o Bitcoin pegar a região dos 27 tão cedo, tá? Acho que a região dos 25 ali até as 25, 800. Acho que vão dar oportunidades ainda para a gente aí um pouquinho mais adiante de poder realizar vendas, tá? E a gente poder, no caso, tentar recomprar mais abaixo e a gente melhorar nos preços médios e assim por diante, pessoal. Eu não acredito em uma recuperação em V para o Bitcoin, senão isso aqui já teria acontecido também, tá bom? Então, galera, vamos lá. O que eu quero mostrar mais para vocês aqui, tá? E mostrar para vocês exatamente aqui sobre o meu trade aqui. Só em paralelo também, quem não assistiu aí, eu fiz uma conversa com o pessoal do canal aqui, insalubres aqui, né? Então, muito bacana. Vou deixar o link aqui em cima para quem não assistiu. Eu comentei aqui como eu entrei nesse mercado de Bitcoin e criptomoedas. A minha história desde 2014, lá quando eu comprei Bitcoin, por 200 dólares, tá, galera? Então, bem interessante aqui essa conversa. Quem tiver um tempinho, final de semana, aí assiste. Eu vou deixar o link aqui em cima também, beleza? Então, o que mais gráfico eu tenho para mostrar para vocês aqui antes da gente continuar? O que está me preocupando também é que a dominância, isso aqui está um pouquinho complicado, tá, galera? A dominância caindo aqui. Está me deixando um pouquinho aqui com o pé atrás, tá? Esse é um fator que é preocupante, tá? Então, tem que ficar de olho aí, por isso que o Bitcoin está, inclusive, na minha opinião, continuando a cair aqui nesse momento, tá bom? Então, fiquem de olho nisso aqui. Tomem cuidado aí com as exposições de vocês em altcoins, tá, galera? Acho que não está para, agora ainda mais para altcoins. Não acreditem que as altcoins vão performar muito bem aí agora nesse momento, tá? Então, fiquem longe, meu amigo, não toquem altcoins, tá? A não ser que seja para shortar, tá? Acho que esse é o recado importante, tá bom? Então, vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês aqui agora, para resumir, tá, aqui o vídeo, não vai ficar tão longo, o meu setup de trade aqui. E também comentar por último aqui a SP500 e o início do dólar, só para a gente fechar o vídeo aqui, então, tá? Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui agora? Basicamente, o meu trade aqui agora vai ser o seguinte, ó. Eu estou avaliando para comprar até essa região aqui de R$19.500, tá? São regiões que eu estou fazendo compras aqui para o Bitcoin. E vou estopar aqui se a gente perder aqui a região dos R$19.300, tá? Se a gente perder essa região aqui, eu provavelmente vou estopar o Bitcoin. A gente tem uma linha de tendência aqui também, inclusive, você pode acompanhar essa linha aqui, ó. A gente pode até, inclusive, avaliar aqui. Se o Bitcoin romper essa linha, você pode botar um stop até maior, inclusive, tá? Daí já seria perder a região dos R$19.000, tá? Se você quiser arriscar um pouco mais, tá? Então, eu vou avaliar esses tops aqui ou nessa região aqui, ó, dos R$19.300, que acho que está interessante, ou abaixo dessa linha aqui, dessa LTB, tá, galera? Eu acredito que meu stop vai ficar abaixo dos R$19.300, porque... Um pouquinho abaixo dos R$19.300, porque acho que daí fica um pouquinho arriscado, tá, galera? Pode ficar um pouquinho apertado. Mas depende de onde você está comprando o Bitcoin. Se você comprar nos R$19.500, acho que dá para botar um stop mais abaixo, tá bom? Então, acompanha essa linha aqui, essa LTB, tá? Depende muito do seu risco retorno aqui com o Bitcoin, tá? Então, para mim, que já está em uma região de compra, tá, galera? Vale a pena se expondo aí com o Bitcoin, tá? E eu estou fazendo compras mais pesadas aqui, próximo da região dos R$19.500, tá? O motivo disso aqui, tá? Porque a gente tem também, que a gente pode ver na High Block Capital aqui, é um indicador interessante para esse momento que a gente vai lateralizar. A gente tem aqui pools de liquidação até essa região aqui dos R$19.500, tá? Então, aqui são R$19.489, inclusive eu estou deixando isso aqui na live do... A live que está rodando no canal aqui, tá? Vou deixar esse indicador aqui ao vivo para vocês, tá bom? Então, a gente tem aqui potencial zona que o Bitcoin pode vir buscar para estopar e liquidar essa galera aqui antes dele fazer um repique, tá bom? Então, eu vou posicionar minhas horas de compra aqui nessas regiões, tá? E vou botar um stop que faça sentido aí com o meu risco retorno, tá bom, galera? Então, vamos ver se o Bitcoin pega isso aqui, tá? Tomem cuidado. Só que, obviamente, pessoal, a gente tem aqui, ó... Nesse momento, a gente tem um book de ordem na região dos R$20.000, tá? É bem interessante, olha só aqui, ó... A gente tem R$340 milhões de dólares aqui, tá? Em ordens de compra aqui, tá? Para o Bitcoin na região dos R$20.000, tá? Contra aqui, praticamente... A gente tem aqui R$195 milhões de dólares em 1% de venda, tá? Então, o book está bem comprador, né? Mas, para mim, o book de ordens aqui não é tão... Não é algo que vai me impedir aqui de botar minhas ordens abaixo, não, tá? Porque esse aqui é muito manipulado, inclusive, tá, pessoal? A gente pode ver que é o seguinte, ó... A gente forma também... A gente tem bons suportes aqui, né? O mercado querendo segurar essas regiões. Mas você sabe como a manipulação do Bitcoin é, tá? Essas ordens podem sair em qualquer momento. E a gente ter essa liquidação da galera aí, estopar esse pessoal antes do Bitcoin voltar a subir, tá bom? Então, para mim, a gente está fazendo aqui uma possível fase aí de uma... Uma acumulação para o Bitcoin que pode demorar um pouquinho mais, tá? Então, para mim, essas regiões aí, até a região dos R$19.500, eu vou estar comprando, tá? Estopando logo abaixo, tá bom? Então, é basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, tá? E vou vender aonde, né? Onde é que eu vou fazer essas vendas aqui, pessoal, tá? Então, essas vendas aqui, coincidentemente, estão aqui também tocando aqui nessas regiões que eu mostrei para vocês anteriormente, ó. Então, aqui dos R$24.700 até a região aqui dos R$25.800, tá? Aqui eu vou estar vendendo com certeza pesado, tá bom? Mas eu já posso, assim... Comprando as regiões aqui, eu posso avaliar de vender aqui na região dos R$23 de novo, tá, galera? Porque aqui a gente vai ter também uma região de, provavelmente, resistência aqui, tá? Então, a gente pode sim melhorar aqui, botar um pouco de cash aqui dentro, né? Comprar nessa região aqui para poder, no caso, tentar vender nessas regiões aqui dos R$23, tá bom? Então, essa aqui é a estratégia que eu estou usando aqui agora no curto prazo, tá bom, pessoal? Obviamente que sempre esse aqui é arriscado, tá? Então, eu acho que tem que cuidar, tem que estopar, tá? Tem que ter o stop aqui. Não deixe de ter o stop, não, tá? Acho que, pelo menos aí, se você quiser arriscar um pouquinho mais, botar o stop abaixo dos R$19.000, R$18.000 e alguma coisa, R$18.950, por exemplo, porque a gente pode sim ter aí problemas para o Bitcoin. Mas eu estou aqui agora posicionando essas regiões, né? E avaliando o meu risco de retorno aí, baseado com o potencial que o Bitcoin tem de pelo menos pegar a região de novo e testar a região dos R$23.000, tá? Mas eu acredito que a gente vai, sim, ao longo do tempo, voltar a testar essa região dos R$24.000, R$25.000 aqui, tá bom? Aqui também na Binance, a gente pode ver aqui nos indicadores aqui de pool de liquidação da Binance, a gente pode ver que a gente tem aqui também liquidações até essa região aqui dos R$19.600, tá? De longs aqui. E tem um delta muito, um delta aqui de liquidações muito grande aqui para shorts, tá, pessoal? Então, a gente poderia vir ver o Bitcoin e voltar nessa casa aqui, pelo menos a região aqui dos R$22.000, muito rapidamente, tá? A gente tem muito pool de liquidação aqui, tá? Então, pelo menos no curto prazo aqui, a gente tem realmente um potencial do Bitcoin fazer uma armadilha para buscar a região aqui dos R$22.000, R$23.000, tá? É o que eu estou de olho aqui agora. Tá, galera? Eu acho que basicamente é isso. É esse setup que eu estou fazendo aqui agora, fazendo compras pro Bitcoin aí nessas regiões, tá? E avaliando botar meus top nessas regiões, tá? Estou ajustando o stop aqui agora nesse momento aqui. Inclusive, estou fazendo isso aqui ao longo do... Preparando o conteúdo pro canal, tá? E é basicamente isso, tá, pessoal? Comentando sobre SP500 rapidamente aqui, tá? A gente está aqui também fazendo uma divergência interessante aqui também. A gente vê fundos descendentes aqui para SP500. Fundos ascendentes aqui no RSI, tá? Esse aqui no 4 horas. Acho que teve o diário como é que está aqui também. Está interessante. É, o diário... Não, o diário não tem algo muito interessante aqui não, mas 4 horas está interessante aqui para SP500, né? Vamos ver como vai ser a abertura aí, tá, pessoal? No domingo vai ser interessante acompanhar. Provavelmente esse domingo eu vou estar mais ligado aí, tá? Vou acompanhar junto com vocês essa abertura, tá bom? E o índex do dólar aqui, a gente tem algumas divergências aqui. No caso, bearish aqui, tá? Tanto aí no... Direito no semanal aqui, tá? No diário também a gente tem uma certa divergência aqui bearish também. A gente pode ver aqui, ó. Topos ascendentes. Topos ascendentes aqui no RSI, tá? Então está interessante. Pode ser que a gente tenha aí uma... O índice do dólar deu um respiro aí para a gente por enquanto, tá, pessoal? Eu vou ter que acompanhar isso aqui de perto. Acho que mostra para a gente para onde o mercado pode ir aqui agora no curto prazo. Mas se a gente romper essas regiões aqui agora, né? Eu vou ter que acompanhar o índice do dólar de perto. Se a gente romper esse topo anterior aqui, a coisa pode ficar bem complicada também aí para o Bitcoin, tá? Mas com essa queda que o SP500 fez aí também, eu acho que é interessante a gente avaliar que a gente caiu aqui cerca de... desse topo aqui até essa região, a gente caiu cerca de 4%, 5%, né? E o Bitcoin caiu aí em torno de 10% aqui, né, galera? Então geralmente o Bitcoin cai muito mais aí que a SP500, né? 5% de queda na SP500 para o Bitcoin, né? E deveria pegar regiões muito mais abaixo aí, tá? Então esse é um bom sinal também aqui agora no curto prazo aí que a gente pode pelo menos segurar aí na faixa dos R$19.500, R$20.000 aí, pelo menos aí na próxima semana, tá bom, galera? Então acho que é isso. Desejo para vocês aí bons trades, né? Tomem cuidado, tá, pessoal? Acho que esse é o recado. Qualquer novidade importante, eu volto a falar aqui tanto no YouTube ou também no canal de letras do Telegram, participem aí do canal de letras do Telegram, tá? Link aqui abaixo na descrição. Eu acho que é isso. Vou fechando por hoje. Deixando vocês aí um bom final de semana, boa sexta-feira. E qualquer novidade, volto aí mesmo que seja final de semana, eu vou tentar fazer. Nem que seja pelo celular, tá bom, pessoal? Agora é o momento crítico do Bitcoin. Então um abraço e a gente se vê aí em breve. Até mais. O que é 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 o que Obrigado.